Oi, galerinha do Cubo! Tudo bem com você então? Eu tenho três tampinhas, três sacinhas de água e uma máscara. Um copo de água e a gente vai tampar e como eu sacudir, vai aparecer a málica e acabou. Acabou? Acabou. Isso aí. Será que a galerinha é pra gostar? A gente tem uma formiga. Tem uma formiga no meio da gravação? Tem. O que a gente faz com ela, Liz? O que a gente faz com ela, Liz? Ela tá querendo beber a água, Liz. Tá? Então tá, Liz. Então tá, né? Vou dar. A gente não nega água pra ninguém, né, filha? Pode dar. Pode. Dá um pouquinho de água pra ela. Tá bom. Põe esse pouquinho de água aí que se ela... Tá bom, tá bom. Se ela tiver com sede, ela vem e bebe, né, Liz? Acho que ela achou que você ia folgar ela. Foi, foi embora. Vocês estão conseguindo ver a formiguinha, pessoal? Ai, olhei. Você já reparou que em todas as nossas gravações aparecem invisidas, inesperadas? Não. Na gravação do Pula Pula foi a abelha, nada da bola na piscina foi o morcego, nada a múmia aí do vulcão foi o mosquito e é hoje agora a formiguinha. Já reparou que sempre aparece um convidado? Tá todo mundo querendo participar, até os bichinhos, né, Liz? Sim. Foi embora, Liz. Dá tchau pra ela. Tchau, formiguinha. Vamos continuar o experimento, Liz? Primeiro, gente, a gente vai botar a tampinha. Puxa, minha senhora. Por que tem que enroscar, pessoal? Por quê? Não derralar, né, mãe? Muito bem. Forte? Agora a outra garrafinha. Agora essa aqui que é a mão, não quer vermelha. Bem forte, tá? E a formiguinha apareceu de novo? Ó, meu pai, formiguinha quer participar, filha. Vamos deixar então ela participar? Ela quer ficar famosa, ela quer aparecer no seu canal. Essa é a cor da água. E o que você vai fazer? Vou. Fazer uma mágica. Quer ver? Quero. Faz. Verde! Gente! Ficou verde! A aguinha tá que cor? Ó, branca. Então a gente vai sacudir, né? Tá bom! Ó, que mágica, Liz! Que cor ficou, filha? Olha, pessoal! E essa aqui? Que cor ficou? Olha, pessoal! Olha, pessoal! Então nós temos que cores? Red, muito bem! São as cores primárias. E se a gente misturar elas, como é que fica, será? Eu vou misturar. Vamos descobrir? Tá, vai misturar qual? Com a minha. Green. Com? Yellow. Não. Com... O negócio foi que a verde foi tudo pro lado de fora, né? Aí... Que bagunça que você fez, hein, Mariline? Outra visita! Outra visita? Bom, olha, será que vocês pensaram em ver, pessoal? Outra visita? Nas nossas gravações. E a experiência foi tão divertida Que a Maria Liz quis começar tudo de novo Vamos com a gente, pessoal E agora o que vai acontecer? Você vai sacudir? Então vai Amarelo Que mágica linda Pode Que lindo Maria Liz virou a fada das cores Olha, vão contar? Um, dois, três, quatro, cinco Cinco garrafinhas Cinco E a mão, e a mão É a prova do crime Tchau, pessoal A gente vai A gente despede, mas a brincadeira continua, né, Liz? Então fala assim, beijo cheio de cores Beijo cheio de cores Espero que tenha gostado, né? Só acho que não deu muito certo, né?